Olá meus amigos de latino-américa, em vídeo de hoje vamos falar sobre outro lançamento muito importante de Taramps estamos aqui na feria Enan 2022 no Brasil onde temos todos os tipos de acessórios e também claro Taramps vamos falar sobre um equipo muito importante de Taramps que estamos fazendo o lançamento aqui na feria que é uma fuente cargadora automática completamente inteligente de Taramps que é a fuente cargadora Smart Charger vamos ver seus detalhes bem amigos esta é a fuente cargadora inteligente de Taramps Smart Charger 120 amperios é uma fuente cargadora muito inteligente onde temos aqui seu display onde temos a voltaje e aqui no logo temos sua indicação de corriente de várias formas de vários usos esta é uma fuente inteligente assim tem apenas um botão para se de fazer seu encendimento depois disso todas as funções são feitas automáticamente sua conexão com a rede elétrica é bivoltou automática então não há problema de uso em 220V ou 127V ou 127V ou 110V sem problemas aqui temos sua saída de voltaje de 12V com cables que são de 4G e também aqui temos sua Smart Cooler muito grande exatamente para suprir toda a necessidade de quando a fuente se calenta vamos falar um pouco sobre suas funções sua principal função é de cargar as baterias neste ponto esta fuente faz de forma inteligente porque porque tem dentro dela um sistema que maneja a saída da fuente fazendo uma leitura de suas pilas de suas baterias assim tem a capacidade de reconhecer o tipo de bateria consegue reconhecer também a quantidade de bateria e também a carga da bateria e isso é muito importante assim a fuente envia as pilas somente o que é necessário somente o necessário para uma carga segura e uma carga perfeita este sistema também tem o reconhecimento de um dos sistemas em full power assim quando se tem um sistema encendido de áudio se tem a voltaje se sube a 14.4 volts e se tem todos os 120 watts liberados livres para o sistema também reconhece quando se apaga o sistema e se volta a cargar a bateria ok outro ponto muito importante ela tem um sistema chamado recover bateria onde se pode cargar baterias que estão com muito pouca carga com baterias que chegam a 9 volts 8 volts então tem um sistema inteligente para fazer sanar esta bateria ok vamos fazer outros vídeos vamos ver mais detalhes em outro vídeo ok bem amigos este é somente um vídeo corto com poucas informações mas já apresentando a vocês nossa nova fonte assim qualquer dúvida qualquer sugerência inscrever aqui abaixo e não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações e se gostou do vídeo deixa seu like até a próxima